O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo o Reginaldo Barros, ele que é gerente da Agência do Trabalhador. Eu fiz até este convite porque se há uma empresa que está sempre em movimento e fazendo e tendo sempre muitas novidades, é a Agência do Trabalhador. Por que eu convidei o Reginaldo Barros para vir no programa da Tamires? Por motivo de final de ano, nós estamos aí já quase metade do mês de novembro e daí muitas pessoas, muitos empresários começam a procurar de funcionários, né? Então vamos saber tudo como é que está a Agência do Trabalhador sem muitas vagas de emprego, né? Se você está aí desempregado, presta atenção, quem sabe a sua vaga está lá. Então é isso, hoje o nosso bate-papo vai ser com o Reginaldo, mas só que eu vou conversar com ele depois do comercial. Aguente firme aí, hein? Não saia daí. Volto já já. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada segrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Abe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção Que nós vamos deixar correr aí por todo mês de novembro Vai ser quase que uma Black November Então, olha só, os preços estão assim imbatíveis Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos Daquilo que você tanto queria Agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções Olha só, um exemplo, esse conjunto nosso de malha Antes estava por R$ 210,00 e agora na promoção da Black você compra por R$ 168,00 Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção Que antes era R$ 284,00 e agora você pode comprar por R$ 227,00 Temos vários produtos aqui nessa gôndola também Que estão na promoção da Black Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans Que é muito aguardado, todo mundo esperando Calça jeans com stretch Que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto Temos os shortzinhos aqui de sarja Também coloridos da cor que todo mundo gosta de usar agora nesse verão As bermudinhas, olha só Uma bermudinha super bacana aqui São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro Olha só, esse shortzinho também na promoção Por 135, agora está por 108 reais Então aproveite, vem aqui para a nossa loja O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos Que também vão estar na promoção, as lingeries Então se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo Que nós vamos estar sempre levando dicas para você E os artigos que vão estar aí com os preços bem bacanas Para você aproveitar durante todo esse mês de novembro Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com o Reginaldo Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Tamires? Boa noite A você e também aos nossos telespectadores Graças a Deus, né? Finalizando o ano 2022 com muito sucesso Verdade, né? E sempre com muitas novidades, né, Reginaldo? Muitas novidades, graças a Deus Quero aqui agradecer, primeiramente, o nosso prefeito, o Hermes Cimentel E dar a oportunidade para que eu continuasse à frente da Agência Trabalhadora Também o nosso secretário, o Marcelo Adriano E a sombra de tudo, a minha equipe, né? Essa original sozinha não conseguiria fazer nada Então eu quero aqui fazer esse agradecimento a toda a equipe da Agência Trabalhadora E é verdade, você lembrou muito bem Ninguém faz nada sozinho Sempre tem Se não é sozinho, mais uma pessoa tem do lado dele É onde que nós trabalhamos em equipe E que nós trazemos, geralmente, bons resultados Com certeza E que é, desde quando eu assumi a Agência Você sabe, já falei isso em outros programas Otamires Nós estamos descentralizando, né? Tirando a Agência do centro Indo para os bairros Indo para os distritos, né? Indo em busca dos possíveis contratados E além também de irmos nos distritos, nos bairros Também estamos indo até as empresas, né? Até esses dias nós estivemos no supermercado Planalto Apoiando, né? Uma ação Uma grande quantidade de vagas Estivemos também no shopping Enfim, outras empresas aí Para conseguirmos atender os nossos empregadores Agora você falou em shopping Eu acho que o shopping é um pouquinho mais complicado, né? Para as pessoas ficarem nas empresas Por motivo da noite É, são vários fatores ali, né? Primeiro a questão cultural Nós estamos preparados Estávamos preparados Vamos dizer assim Para recebermos um shopping, né? Para ter essas pessoas Porque a cultura Você que sabe muito bem Você conhece outros grandes centros, né? Shopping realmente Tem shopping que é 24 horas Estabelecimento é 24 horas E lá é fácil você conseguir o trabalhador Aqui nós temos essa questão da cultura Nós temos as pessoas Não querem trabalhar à noite Não querem trabalhar aos sábados E nem aos domingos E a outra dificuldade também Que o nosso prefeito Até vem conversando direto É com a empresa, né? Que é o Ministro do Transporte Público É a questão da hora que sai, né? Então você termina ali Você vai embora Tem muitas pessoas Que eu fico sabendo Que paga Uber Para ir para casa Nossa Chega no final do mês Não consegue, né? O salário que ele recebe lá Então isso está sendo procurado Para que a empresa realmente Deixe o suporte Para facilitar, né? Aos trabalhadores Nesses horários Que terminam aí Acho que aproximadamente 11 horas 23 horas Para facilitar essas pessoas Chegarem em suas residências Eu acho que se conseguir Amenizar esse problema Do transporte Acredito e acaba facilitando um pouco É verdade Então, Reginaldo A respeito do shopping Dos horários Tudo Eu vou ser forte Porque às vezes Até é cultural isso, né? Porque as pessoas Têm por costume De começar no trabalho Às 9 da manhã Daí sai às 12 horas Para almoçar Retorna às 13h30 E sai às 18 horas De repente Perdeu esse trabalho Deste horário Então Se encaixou lá no shopping É totalmente diferente É, e principalmente A gente percebe Em algumas entrevistas Que Principalmente os jovens Ah, mas aí Para o meu namorado Como é que eu vou sair Com o meu namorado? Fica preocupado com o namorado Então se preocupa com isso Mas realmente Esse é um problema muito sério É a questão dos horários E tem muitas vagas Tivemos aí algumas ações Fizemos uma agência Intimidante Depois O próprio shopping Na rede Teve uma ação também Onde nós estivemos lá No shopping Vocês fizeram isso Dentro do shopping Foi em outubro, né? É, foi em outubro Agora é em outubro E para você ter uma ideia Tamires É engraçado Que teve pessoas Que fizeram as entrevistas Elas agradaram Os empregadores E dali Já vestiram a camisa E já estavam Iniciando o trabalho Que encerrou Que encerrou mais ou menos Umas nove Dez horas E já foram para trabalhar Então você vê a necessidade Dessas lojas Em ter o seu quadro Funcionário completo Que fez a entrevista Agradou Falei Não, você não vai para casa não Avisa lá Que você já vai iniciar O trabalho hoje É agora Então sim Foi muito interessante Até tivemos alguns Logos de impureza Que divulgaram isso Então é muito gratificante A gente fica feliz De saber que Isso vem acontecendo Através das nossas ações Isso é muito importante E a gente Trabalhador É bem atuante Vocês são bem atuante Vocês estiveram No Shopping Paládio Foi bastante interessante Aliás No mês de outubro Vocês tiveram Várias ações E agora Vocês estiveram também Agora esses dias No distrito de Santa Elisa E por que Que vocês saem da cidade E vão para outros distritos É Pela questão A gente percebe Muitas pessoas Não tem esse hábito Também de ir até a agência E outros vão uma vez Cada 15 dias Eu falo sempre Que a agência Você tem que ir todos os dias Lá todos os dias Abrem vagas E fecham essas vagas E a gente sabe também A dificuldade As pessoas para se locomover E viram até o Moarama Sabe que tem gente Que não tem condições financeiras De ter esse transporte Constantemente Nós conseguimos Com a leva alimentos Porque abrisse Algumas vagas Inclusive agora tem transporte Nos distritos de Santa Elisa E Serra dos Dourados No início do ano Nós fizemos uma agência Itinerante Nos distritos de Serra E Lovati E faltava Santa Elisa Nós ficamos sabendo Que o ônibus Estaria aqui na nossa região E junto ao escritório regional Da Sejuf Nós solicitamos Que esse ônibus Fosse disponibilizado No último dia 10 De novembro Onde nós realizamos Um trabalho Em Santa Elisa Junto com o Senac Com o Senai Com algumas ações Inclusive com cursos gratuitos E disponibilizando Todas as vagas Da Rede Cine Também aos nossos distritos Como você disse O mês de outubro Foi um mês cheio Nós tivemos aí Uma ação em parceria Com a CIL Que é para atendermos Também o comércio Tivemos aí No supermercado Tivemos no shopping E a gente sabe Que vai se aproximando No final do ano A procura é muito grande De trabalhadores No comércio E não só no comércio Mas também na área De produção Aumenta as vendas Então você tem De alimentos Na área de produção De alimentos De estofados De móveis Que aqui o Morano Realmente vem crescendo Cada dia mais E é verdade E falar em Em móveis E estofado Dia 27 de outubro Vocês formaram Mais uma turma De curso De estofador De móveis Olha só Quantas novidades Quantas coisas boas Notícias importantes Tem a respeito Da agência Do trabalhador É Esse curso Inclusive vem através Da grande demanda Esse curso já terminou Esse curso já terminou Mas vão formar Outra turma não Vai ter outra turma já Já? Já Vai iniciar agora No mês de novembro Já outra turma Então Dia 27 de outubro Formamos essa turma Foram 18 pessoas Algumas delas Já foram encaminhadas No mercado de trabalho Que é uma necessidade Muito grande Também desse setor Que vem crescendo Do estofado Inclusive nós estamos lá Com a questão da costura Nós estamos com curso De costura também Costureiras que Hoje aqui Na verdade falta Costureiras no setor Está virando uma raridade Costureira? Muito raro Hoje não tem Para o estofado Porque na verdade O que aconteceu Com o crescimento Dessa questão Do estofado O estofado Ele tem condições De pagar um pouquinho melhor Acabou contratando As costureiras Tirando elas Das fábricas de roupas E aí agora precisa No lugar dessas fábricas E é triste Você ouvir O empregador Falar Olha estou dispensando O orçamento Porque se eu pegar Eu não consigo atender Por falta De mão de obra E aí a gente vem Fazendo esse trabalho Aí não é fácil também Você pensa que faz Vamos fazer um curso E é totalmente gratuito Olha para fechar Uma turma de 16 Tive que suar Então assim A gente pede Para você que está Desempregado Desempregada Gente É importante a qualificação De repente Você começa a fazer o curso Surge a oportunidade De você entrar No mercado de trabalho Inclusive Graças ao trabalho Da agência Porque o que acontece Muitas pessoas ligam Na agência Os empregadores Falam assim Eu quero uma pessoa pronta Eu quero uma pessoa Com experiência A pessoa com experiência Ela já está empregada E você Para contratar essa pessoa Você tem que pagar mais Aí eu sempre converso Com os empregadores Mas peraí Nós temos pessoas Recém formadas Dos cursos Por que que Vocês não abrem espaço A essas pessoas E nós tivemos Uma fábrica Aqui de Estofados Que abriu esse espaço Para nós Da agência Através da agência Aí nós fizemos Uma convocação Para aqueles Que fizeram os cursos Aquela pessoa Que pelo menos Tem a noção básica De uma máquina De costura Aí elas Foram para as entrevistas Alguns foram levados Para dentro da fábrica Foram contratados Recebendo E lá Criaram uma turma Diferenciada Para você ir aprendendo Na prática Então se você Não der a oportunidade Como que a pessoa Vai adquirir experiência Então esse é o trabalho Que a gente vem fazendo também Olha que bacana Porque ali é Estofados Fábrica de colchão Colchão E uma costureira Hoje Ela fatura muito Se trabalhar Hoje é uma Profissão Que está sendo Muito valorizada Para ter certeza Confecções em série Aqui em Morango Nós temos muitas fábricas De confecções E também Para o estofado Então estofador Nossa Tapeceiro Falta A gente também Está buscando Também tem falta Está falta Tapeceiro E quem tem essa profissão Está faturando bem E trabalho tem Vagas tem Vagas tem demais Falar em vagas Hoje Mais ou menos Quantas vagas Tem disponível Nós temos 240 vagas Gente 240 vagas E vou ser bem sincero Para você É só as vagas Que a gente Nós fazemos as visitas Em alguns comércios Algumas indústrias Mas se pegar E sair na cidade Loja por loja E fazer essa captação De vagas Eu vou colocar por baixo Hoje De 500 a 600 vagas Disponíveis O que acontece Eu tenho também Essa preocupação Que não adianta Eu sair Capitando vagas E depois Eu não consigo Atender A demanda E ficaria No descrédito Então a gente Vai devagarinho Vai fazendo trabalho Buscando a maior Necessidade Buscando esses cursos Também junto Com nossos parceiros Senai E o Senac Mas hoje Em Morama Tem muitas vagas Realmente Do emprego E é o que a gente Sempre fala Também Eu sei que tem As pessoas falam Eu vou Mas não consigo Tem gente Que realmente procura Que vai Aí vem a questão Da qualificação Qualificação de mão de obra Vem a questão Vem a questão Do comportamento No momento Das entrevistas Vem a questão Também Do não comprometimento Você vai para a entrevista A pessoa Olha na carteira Ela tem No ano Você trabalhou Para 3, 4 empregadores Então tudo isso Acaba pesando Para a pessoa E outra coisa Seja persistente Se não der hoje Vai dar amanhã Procure verificar Onde você está errando No momento Das entrevistas Para que realmente Acaba facilitando Você conseguir essa vaga Verdade Na agência Qual que é a vaga Que tem assim mais Construtor Na área da construção Panificação Na parte de doces Docerias Ou coisa assim Hoje Confeitaria Só lembrando Só reforçando Que a agência Ela faz a intermediação De mão de obra Tem gente que fala Eu vou na agência A agência não emprega A agência na verdade Não emprega Não, ela não emprega Ela vai intermediar Faz a intermediação O empregador Ele abre vagas Ele coloca lá O perfil Que ele deseja Para a sua empresa Aí nós fazemos Essa filtragem Caminhamos para ele Dá uma analisada Ele faz a entrevista E aí ele decide Se ele vai contratar Ou não A agência faz Essa intermediação Por incrível que pareça Hoje a maior quantidade Que nós temos Na área de produção Auxiliar de produção Que aí você Tem a questão da costura Você tem Por exemplo A bateraxi Também sempre pega Muitos profissionais Então assim Na área de O comércio também Acho que em segundo lugar Vem o comércio Que aí vem vendas Gerente de lojas Temos vagas De gerente de lojas Então são as vagas Que a gente Constantemente abre E sempre tem Sempre tem Nessa área de produção E área do comércio Principalmente na área De vendas É demais Olha só gente É só procurar Que você encontra Eu vou falar Uma situação aqui Que muitos falam Enquanto muitos Estão ganhando Dinheirinho do governo Está tudo certo Não vão atrás Do trabalho Por quê? Ah, enquanto Estiveram No meu dinheirinho Do governo Eu não preciso De trabalho Eu vou para o comercial E volto já já Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em Poupilinho Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Secrede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui Já começou A Black Friday Não é isso Ilda? Oi Tamires É isso mesmo Eu estou aqui Na nossa loja Na Casa Matos E a nossa promoção De novembro Vai ficar aí Com o nome de Black Friday Mas nós vamos ter O mês todo De promoção Para você Eu não poderia Deixar de dizer Para você De passar essa dica De um produto Incrível Que nós recebemos Aqui na nossa loja E que nós vamos Por num preço Super bacana Para você Aí vir aproveitar Essa ocasião São esses tapetes Tá? É um tapete Oitenta por um metro Que antes O preço dele Olha aqui ó Era cento e cinquenta e nove E agora Ele entrou Na promoção da Black Por oitenta e nove e noventa Tapete é aquela peça Que você precisa Ter aí na sua casa Não é mesmo? Desde a entrada Da sua porta Na cozinha Ele cabe bem No banheiro Ele fica bom Na sua sala Então aproveite Essa oportunidade E venha Porque são várias As estampas Olha aqui só Para você ver As cores Você não pode deixar De aproveitar Esta oportunidade Venha para Black Friday Da Casa Matos Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse Que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar Então o nosso bate-papo Com o Reginaldo Barros Ele que é gerente Da Agência do Trabalhador Na cidade de Moarama No Paraná Vamos falar um pouquinho Das vagas Para o jovem aprendiz Que eu acho Que isso Foi algo Que veio Que eu achei Muito importante Vamos falar um pouquinho Reginaldo a respeito Nós temos Os dois Nós temos Inclusive o município O prefeito Hermes Sumentelio Pede para reativar O PROMUP É o programa Do primeiro emprego Que aí já é 16 anos Só que nesse caso Ele está sendo gerenciado Pelo meu amigo Romulo Lá na Casa do Empreendedor Ah sim Então você Empregador Que deseja Abrir vagas Inclusive 40% Do que você Paga Para o menor aprendiz É descontado Em quatro impostos Esse é ASQL PTU Entre outros Então é importante É um programa Essencial E você jovem Também pode Procurar Lá A Casa do Empreendedor Levar o seu currículo Fazer o cadastro E nós temos o nosso Lá que a gente Encaminha sempre O jovem aprendiz E você sabe Que as indústrias Tem que cumprir A cota do jovem aprendiz É a mesma coisa Do PCT Então você tem Que cumprir cotas Para a indústria É o que nós Estamos precisando Muito agora Para encaminhar Para as entrevistas Jovens aprendizes De 18 a 21 anos Porque a lei Ele diz que Para trabalhar na indústria O jovem tem que ter Acima de 18 anos Então você tem Acima de 18 anos De 18 a 21 anos O jovem aprendiz Ele vai ter 24 De 15 a 24 anos De 14 a 24 anos Mas nesse caso Da indústria É 18 a 21 anos Então você pode Preparar o currículo Levar para a Gê Você fala Esse aqui é para o jovem aprendiz Na área de produção Que estaremos encaminhando Também para você Ser entrevistado Daí vai para a casa Do empreendedor Não, a casa do empreendedor É acima de 15 anos Acima de 15 anos Vamos encaminhar direto Agora de 18 a 21 Então Encaminhamos direto Para a indústria Para a indústria Olha que bacana E aí nós temos Agora Sempre no início do ano Temos o SENAC Que tem um trabalho legal O SENAC Também tem Porque o jovem aprendiz Ele tem que estar fazendo O curso Ele tem que estar cursando Então Nós temos também A guarda mirim Que também faz um trabalho Muito legal E sempre no início do ano Quando o empregador Ele contrata um jovem Um adolescente Ele encaminha Para essas instituições E lá vai fazer o curso Né Onde ele Durante o dia ele trabalha Uma conta de horas Depois Ele faz o curso Para poder Essa empresa também Cumprir a cota O guarda mirim Tem Tem bastante jovens São vários jovens São vários jovens Vários jovens Inclusive Na área do comércio É Guarda mirim E O SENAC A parte da indústria É o SENAC Explica para a gente Um pouquinho Como que funciona A guarda mirim Os meninos Que estão lá Meninas e meninos É quase igual O SENAC Eles fazem os cursos Fazem os cursos E os cursos É Ele trabalha Profissionalizantes E os cursos Profissionalizantes Então eles trabalham Em determinado comércio Cada um no seu setor E depois eles tem Que estar lá fazendo Preparando Tem esses cursos Profissionalizantes Então eles tem que estar Cursando alguma coisa Então assim Não é só trabalhar A guarda mirim Como o SENAC E o SENAC Também acaba preparando Esses jovens Aí também Para ele Na verdade Não só a questão Do mercado de trabalho Mas para Ter uma noção Do mundo real Exatamente Você ter uma noção Da área Do trabalho No dia a dia Agora O SENAC Ainda sempre Com cursos gratuitos Também Cursos gratuitos De muito E as vezes Nem preenche as vagas Não preenche Eu estava falando Agora há pouco Acho que até comentei Com você Já de vendas Se eu souber Que hoje Que nós temos Vagas e vendas Aí nós falamos Assim Olha Conversei com o nosso secretário Vamos preparar um curso De 37 Terminamos com 12 Então assim É complicado Mas enfim Faz parte E por isso que a gente Sempre coloca o curso E as pessoas Acabam abandonando Mas por outro lado Também Por isso que eu já volto Naquilo que eu comentei Que as empresas Também os empregadores Eles precisam Dar oportunidade A essas pessoas Porque se não vai chegar Um tempo Com certeza Ela fala Para que fazer o curso Eu faço o curso Se ninguém me dá trabalho A empresa precisa Aí o empregador fala Ah mas eu quero A pessoa com experiência Eu fiz o curso Não vale Eu quero com experiência Então vai chegar uma hora Que as pessoas vão falar Para que eu vou fazer curso A gente divulga Que o curso é importante Para acrescentar Algo a mais Nos currículos E chego lá Estou com a cara na porta Então empregadores Vamos procurar Dar oportunidade A essas pessoas Nesses cursos Nós temos a curso De auxiliar De cozinha Cursos de auxiliar De contabilidade Né Temos cursos Também de planificação Curso de costureira Então vamos procurar Dar oportunidade A essas pessoas Dar uma olhada Ah você terminou agora Vamos Vou fazer um teste Com você Três meses Mostrou Fez a entrevista ali Mostrou que a pessoa Realmente quer entrar Na sua empresa E quer aprender E quer trabalhar Acho que é importante Dar oportunidade Eu sou daquela época Também Dizem que as pessoas Empregadores Tinham paciência Hoje eles não tem paciência Eles falam assim Ah mas eu vou ter um custo Porque eu vou colocar Essa pessoa dentro Da minha empresa E vai ter que ter Outra pessoa Para ensiná-lo Então assim A empresa Que é uma pessoa pronta Que é trazer O candidato Senta ali E já começa a produzir Eu acho que está na hora Também de mudar um pouco Esse conceito De reverter a situação Porque se você não der A oportunidade Para aquele jovem Que é o primeiro emprego Dele Ele fez Ele terminou O curso recente E você não der A oportunidade Vai indo Vai indo Que o jovem Se anima E nós temos hoje Uma grande quantidade De jovens Pessoas formadas Que fizeram cursos Pessoas querendo entrar No mercado de trabalho Tipo o primeiro emprego Meu primeiro emprego Muita Nós temos uma quantidade Por isso que eu falo Desemprego Aí a empresa precisa Mas a empresa também Está exigindo demais Então acho que está na hora Mudar esse conceito De começar a dar Essa oportunidade E se você receber Essa oportunidade Abraça essa oportunidade Abraça a causa Trabalhe Veste a camisa da empresa Para você crescer Verdade Agora o empresário Também pode analisar assim Eu vou pegar esse menino Ou esta menina Que acabou de fazer Aí o curso No Senac Está pronto E eu vou dar Essa oportunidade Menos eu vou ter Uma pessoa para trabalhar Dentro da minha empresa Sem vícios Porque as vezes Você prefere Uma pessoa pronta Ela vem trabalhar contigo Mas já vem cheia de vícios Então Pega uma pessoa Ensina do teu jeitinho Eu acho que isso É muito importante E o jovem Precisa De oportunidades Todos os jovens Precisam de oportunidades Porque senão Não adianta fazer curso mesmo Se o empresário Não dá a oportunidade Não é verdade Reginaldo? Com certeza Então temos dois lados Os empregadores Ter essa consciência E os empregados Também gente Abraçar a causa Ser responsável A gente percebe A questão da rotatividade Principalmente na parte Da indústria Porque a empresa Tem um custo Para registrar Claro Você tem um custo Aí a hora que o cidadão Está pronto Agora vai engrenar Aí por causa De 50 reais 100 reais A mais Você deixa A pessoa Ou falta no trabalho Então tem que ter Esse comprometimento Também E ser responsável E ser responsável E estudar Se preparar Quem sabe Você naquele momento Não conseguiu Aquela vaga Que você queria Mas se você mostrar O seu esforço Se qualificar E se preparar Quem sabe Você pode Ser algo a mais Para você ter uma ideia Agora dia 18 Vamos ter aí Uma ação No SENAC Juntamente com a CIL E o SENAC E vai estar Uma rede de submercados E essa rede Ela sempre contrata Quem tem Ensino médio completo E aí Eu vendo lá na agência Muitas pessoas na fila Pessoas que querendo trabalhar Mas não tinham Ensino médio completo E eu cheguei Nessa gerente Conversando com ela E falei Por que isso é exigência Só ensino médio Mas tem pessoas aqui Aguardando Que querem trabalhar E você percebe Que a pessoa Tem aquela vontade Está afim mesmo Mas ela me diz Uma coisa muito importante Ela falou Não é uma exigência minha É da rede Por que? O cidadão pode entrar No supermercado Nessa rede Ele como estoquista Lá na frente Se ele mostrar O desempenho Se ele se preparar Ele pode ser um gerente Do supermercado Com certeza Então a empresa Procura investir Num funcionário Então o funcionário Também tem que estar preparado Vai galgando Outros cargos No ponto eu até concordo Mas tem essa exigência também Muitas Por isso que tem muitas pessoas Que bate e volta Bate e volta Porque Eles pedem As empresas Que tenham que ter No mínimo O ensino médio completo Até para você Até para você ser estoquista Ser embalador Tem que ter ensino médio completo Algumas redes Inclusive Há informação Hoje um exemplo Auxiliar de produção Tem indústria Que não exige É só coloca lá A idade E a pessoa Que quer trabalhar Beleza Mas vai chegar No futuro Até para você Trabalhar No chão de fábrica Você vai ter Que ter no mínimo Ensino médio Que hoje Grande parte Das indústrias Elas estão Informatizando Então essas pessoas Também tem que Estar preparadas Dentro das indústrias Então também Futuramente Até para você Um chão de fábrica Para trabalhar Como auxiliar de produção Que tem que ter no mínimo Ensino médio Viu só gente Vamos estudar Não está trabalhando Então vamos estudar Fazer cursos O que você puder Prepare-se Para o mercado De trabalho Que está aí Tão carente Em certas situações Em certos setores Então às vezes É isso É a mão de obra Qualificada Que muitos empresários Procuram Que não encontram E vai fazer o que? Então falta A força de vontade Para tanto Auxiliar de manutenção Predial O curso de manutenção Predial Dia 21 Acontece? É vai iniciar Dia 21 Inclusive nós temos As inscrições Você pode procurar Agência do Trabalhador Com as cópias Dos documentos RGCPF E a cópia Do comprovante De residência Para fazer as inscrições É um curso totalmente gratuito E pensa num curso Excelente Também Nesse curso A pessoa vai aprender A sentar pinza Sentar azulejo Pintar A parede Mexer com gesso Mexer com pinturas Então quem quer De repente Virar o marido De aluguel E só para homem Ou pode mulher Pode mulher também Porque tem muitas mulheres Trabalhando já na área Da construção Inclusive E trabalham muito bem No curso de estofadores Tem duas mulheres É A gente não tem Pode Ou mulheres também Então gente É importante esse curso Procurem O mais rápido possível Está assistindo o programa hoje Já corra lá na agência Amanhã cedo É o curso de auxiliar Conutenção predial Então ali você vai Aprender a sentar Uma lajota Aprender a fazer um reboco Aprender a mexer Na parte elétrica É um curso completíssimo mesmo Para você ter o básico ali Você já trabalha também De repente trabalha Mas quer aprender algo mais É importante É um curso do Senai Excelente Inscrições continuam abertas ainda E o curso inicia No próximo dia 21 E no Senai? É no Senai Lá no próprio Senai Quantos alunos mais ou menos? Nós precisamos de 25 25 É uma turma legal, né? Mas não está fácil Sério? Não está fácil Olha o que eu encaminho Eu divulgo Encaminho também Para as lojas materiais Que eu sou Encaminho Para os amigos Que trabalham no setor Mas é difícil Às vezes é até bom De fazer esse curso Para manutenção de casa Eu na verdade Eu na verdade pego assim Eu sou persistente O Senai O Senai que chega Vamos fazer uma parceria Um curso e tal Penso Mas como eu sou persistente Eu falo Não, vamos Mas é o desafio Não é fácil Gente Eu falo Para você Completar uma turma de 15 Turma de 20 De 10 A dificuldade é grande Você tem que divulgar Você tem que fazer Outra coisa De 20 Você tem que fazer Pode fazer De stand-by De reserva Mais umas 10 inscrições Porque no começo Desiste bastante E não atende o telefone Aí você tem que substituir Então se é 20 Você tem que fazer Umas 30 inscrições Poxa vida Deixar de reserva No primeiro dia A gente vai deixar Muitos que não vão Lembrando que tem despesa Construtores Todos E tira o lugar De outras pessoas Que queriam Depois que a gente Já faz a reserva Por isso Encerrou aqui Você vai ficar de reserva Se alguém não existir A gente sempre faz Uma quantidade de reserva Porque se você Fazer o redondo 20 Quando chegar lá Você vai começar com 10 Você já sabe Como que funciona Reginaldo Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recado Aí se não te perguntei Algo Por favor Fique à vontade Só tenho que agradecer A você Por essa parceria De 2022 Desejar a todos Um Feliz Natal Um Próspero Ano Novo Já podemos desejar Um Feliz Natal E que Deus possa Abençoar cada um Abençoar você também Que Deus tenha Muita saúde Muita força e vontade Que você continue Sendo essa pessoa Que abre espaço Em todos os setores É um programa dinâmico É um programa Bem informativo Que acaba interagindo Com a nossa comunidade E a agência do trabalhador Fica grato Eu como gerente lá Por você dar essa oportunidade Para a gente falar um pouco De uma forma bem Bem dinâmica De linguagem Que as pessoas realmente Compreendem Exatamente Isso que é importante Um recado sempre dado E agradecer Eu quero fazer aqui Agradecimento Aos nossos empregadores Eu acredito Que nós vamos Chegar a aproximadamente 3 mil empregos Gerados E encaminhados Através da agência do trabalhador Durante o ano A nossa meta É 1.398 Nós cumprimos a meta Em junho Então isso é muito gratificante Então agradecer Os nossos empregadores E agradecer também As pessoas que vão sempre Na agência do trabalhador Que acreditam No nosso trabalho E a nossa equipe A Secretaria de Indústria e Comércio O Marcelo Adriano É nosso secretário E o prefeito Hermes Pimentel E esperamos que 2023 Comece já Com o pé direito Isso que a gente Que nós dependemos também Dos nossos empregadores A gente tem essa confiança No nosso país Esperando que 2023 Seja bem próspero também Muito obrigado Amém Amém E a parceria continua Em 2023 Com certeza Pimentel Vamos continuar Verdade Um abraço aí Prefeito Tudo de bom Eu vou para o comercial E eu volto já já Mais na minha cozinha Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Secrede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui Já começou A Black Friday Não é isso Ilda? É isso aí Tamires A nossa Black Friday Continua E as dicas Eu vou passar Para você agora Para você vir Para a nossa loja Casa Matos Com muita promoção Aí durante Todo esse mês de novembro Acontecendo aí A Black Friday E agora eu quero Dar a dica Das roupas masculinas Que nós vamos Estar em promoção Aqui na nossa loja Olha só Nesta arara Aqui nós temos As calças De sarja Masculino Que antes você pagava Aí na faixa De cento e vinte e nove Cento e sessenta e nove Agora na promoção Por sessenta e nove e noventa Nós temos calça jeans Também com o mesmo preço Aquele jeans Que tem um stretch Que é super confortável Na promoção Agora da Black Por apenas Sessenta e nove e noventa Temos aqui Essa arara Com as camisas Manga longa Tá? Masculina Antes você pagava aí Cento e sessenta e nove Duzentos e quinze Olha só o precinho dela agora Cento e trinta e nove e noventa A promoção da Black Que está imperdível E você vai poder escolher Todas as numerações Com várias estampas E aqui também Uma outra oportunidade Com preço super bacana São as camisas Tá? De manga curta Agora para a estação do verão Que estão entrando na promoção O preço aí Já girava em torno de Cento e dezesseis Cento e sessenta e nove E agora na Black Por oitenta e nove e noventa Várias cores Viu pessoal? Nós temos as camisas Com tom mais escuro As mais claras Enfim São muitas as peças aqui Todas na promoção Aproveite Você não pode perder Essa oportunidade E agora por último Eu quero dizer para você Que a camiseta Gola Polo Também entrou na promoção Essa daqui É imperdível E você não pode deixar De aproveitar Porque por apenas Vinte e nove E noventa Você vai levar aí Para a sua casa Para colocar no seu guarda-roupa As camisetas De Gola Polo Algodão 100% algodão Super fresquinha E para o verão E com preço Super acessível Então aproveite São essas E muitas outras promoções Que você vai ter aqui Na Casa Matos Na Black Friday Porque hoje nós vamos fazer Este prato maravilhoso Você nunca comeu Almôndegas Igual a estas Que eu vou fazer No dia de hoje Carne moída Queijo Mandioca Uma delícia Creme de mandioca Ah E para ajudar Um pouquinho Eu fiz Mandioca A milanesa Para vocês também Para completar Este prato Maravilhoso Então Vamos a nossa receita No dia de hoje Pessoal Tudo bem com vocês Eu já estou na minha cozinha Esperando por vocês Porque hoje nós temos Uma culinária Deliciosa Muito gostosa Eu acho que você Nunca comeu igual Viu Almôndegas Mas na minha Almôndegas O que que eu faço Vai carne Eu já temperei Gente já adiantei Mais coisas aqui Porque o nosso tempo Não é tão longo Você tempera Bem a carne moída Com todos os temperos Que você quiser Daí você Coloca na sua mão Você coloca Queijo E você coloca Mandioca Sim Mandioca triturada Você faz um creme Da mandioca E a nossa mandioca Que cozinhou muito bem No dia de hoje Bom Eu vou fazendo E vou falando Para vocês mais ou menos A mandioca Você sabe que cozinha Na água Com sal E Zé Fini Está pronta A nossa aqui Cozinhou bem Então eu Já adiantei aqui Uns bolinhos Tá Aqui estão prontinhos Se não demora muito Bem temperadinhos Eu coloquei Trezentos gramas De carne moída Coloquei Meia cebola De cabeça grande Você pode colocar Uma média Bem trituradinha Três dentes de alho Bem cortadinho Mildinho Pimenta Sal E pimenta Eu coloquei A pimenta Que eu gosto muito Que é a calabresa Mas você pode colocar Uma outra pimenta Se você quiser Também se não quiser Não precisa pôr Eu coloquei Uma gema Só uma gema Sem a clara também Então eu vou fazer aqui Eu vou explicar Para você Como que eu fiz É meio chatinho Viu Então como eu já dei Uma adiantada aqui A nossa carne moída Já está bem temperadinha Você vai pegar Uma quantidade de carne Tá Você vai pôr aqui Na sua mão O óleo já está Aquecendo Isso aqui fica Uma delícia Vocês vão adorar Então você faz Isso aqui Né Na sua mão Ok Daí você vai colocar Esse filetinho Aqui de queijo Você vai Colocar aqui dentro Ok E você vai colocar Dentro Um pouquinho De creme De mandioca E essa mandioca Ficou muito gostosa Sabe o que eu fiz? Cozinhei a mandioca Bem cozidinha Olha só Que maravilha Olha gente Tá Daí você fecha bem Bem fechadinha Ok Vamos colocar aqui Eu cozinhei a mandioca Triturei ela E coloquei Uma colher de manteiga Ok Uma colher de manteiga Daí fica bem Aveludada Sabe A mandioca Bem gostoso mesmo Então aqui nós vamos fazer Esse Esse buraquinho aqui Vamos colocar Um filetinho de queijo Delícia Você nunca comeu isso Gente Eu falo que isso aqui É um prato completo Né Porque a mandioca É um tubérculo E a mandioca Ela sustenta É muito bom Então aqui Agora você puxa Se caso você Puxar aqui E E não dê certo A carne O que que você vai fazer? Um pouquinho de carne Aqui em cima E você vai cobrir bem Ok Olha que maravilha E torcer pro queijo Não estourar também Bom Eu já coloquei o óleo Aqui pra aquecer Mas eu vou aumentar Aqui o óleo Enquanto eu termino De fazer isso aqui Isso aqui Eu deixei o queijo Pro lado de cá Ficou difícil Vamos fazer Um rolinho Do nosso queijo Mussarela Tô usando mussarela Temperatura ambiente De preferência Tá? Tudo Aqui eu coloquei Cebolinha verde Também É bem gostoso Agora você puxa pra cá Puxa aqui Puxa pra cá E você faz o bolinho Gente Tem pessoas aí Perguntando pra mim Dos sequilhos de fubá Então a qualquer momento Nós estaremos fazendo Os sequilhos de fubá Pra vocês Sem glúteos Sem lactose Tá? É uma receita Que eu desenvolvi Na verdade E que deu muito certo É bem crocante mesmo Aqui está Vai ficar meio Esse aqui vai ficar Meio grandinho Mas a gente vai fazer Só um aqui Porque senão Vai ser dois pequenos Eu sempre falo Que o último Da massa Quando você faz Alguma coisa em massa Você O grande Sempre é o meu O último Ninguém pega Porque senão eu brigo Gulosa e gulosa Aqui é nosso creme De mandioca Olha Eu comprei Essa mandioca E fiquei com muito medo Porque Dizem que a mandioca Ela não cozinha bem No inverno Mas tudo bem Que já passou Nosso frio Mas A mandioca Que eu comprei Cozinha Muito Bem Mesmo Bom Aqui Deixa eu pegar Todo esse temperinho Aqui Colocar aqui Vamos tirar esse De cena E vamos fazer O seguinte Vamos passar aqui Vamos passar aqui Aqui E vai assim Até o fim Então o que que eu já estou fazendo Passa no ovo E Na farinha de rosca Farinha de pão Que a gente fala E vamos indo E Passa E vamos fritando Então o segredo é isso Você fez o bolinho Fez as almôndegas Você passa No ovo E passa Na farinha de rosca Não tem erro Gente É bem Bem interessante Mesmo Essa receita Uma receita Eu falo Que ela é Uma refeição Porque tem a mandioca Tem o queijo E Tem a tubérculo Tem a proteína Tem a proteína da carne E Óleo bem limpinho Tá Porque Se você faz Num óleo Que já está ranço Um óleo velho Não fica legal Então vai assim Até o final Frita tudo Vamos colocar no papel toalha Fritinho Vamos colocar no papel toalha Deixa Deixa Ficar bem fritinho O queijinho Queijinho Tá querendo sair Mas ele tá proibido Olha só Olha só o queijinho Fazendo fio Bom Aqui Estão As almôndegas Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer Uma mandioca A milanesa Pra Completar o nosso prato Bom pessoal O negócio é o seguinte Aqui sobrou um pouquinho De ovo Onde eu passei As almôndegas Lembram? Eu quebrei mais Um ovo aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma massinha Eu vou fazer Uma massinha Aqui Bem rapidinho Eu vou fritar A mandioca Na mesma gordura Das almôndegas Não precisa ser Diferente Mas se você quiser Mudar Fica tranquilo Ok? Então você vai Mexer bem Isso aqui Vai colocar Um pouquinho De Sal Mexe bem Mexidinho Eu vou colocar Um pouquinho De água Nessa massinha Porque ela tem que ficar Mais macia Tá? Então você faz Isso aqui Ovo Trigo Cebolinha E um pouquinho De pimenta Eu gosto Muito De pimenta Eu vou colocar Um pouquinho De água Aqui Eu fiz Então Essa massinha Dois ovos Três colheres De farinha De trigo E sal Cebolinha verde De pimenta Como você quiser Se você não quiser Também Tudo bem Tranquilo Não precisa fazer Eu gosto muito Dessa mandioca Isso aqui é É tradição Na família Então coloca Aqui Porque daqui Já vai pra frigideira A gordura Está quente Olha que espetáculo Que fica Agora Vamos aumentar O fogo E vamos Colocar Nossa Mandioquinha A nossa mandioca Milanesa Está prontinha Tá Agora Vou colocar No papel Pra tirar Um pouquinho Da gordura Na stressing Milanesa Na Vou colocar Milanesa Até Da Trâng Aí Argo Dial Negative Saiz Indre Tipo 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 Agora vou experimentar, é a hora mais especial da nossa cozinha, é a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só, vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa, porque a gente já faz há muitos anos. Delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas três horas antes. Para pra pensar num prato delicioso, é esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faça em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar. E o programa da Tamir chegou ao final, mas muito obrigada pelo canal e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamir e sempre procurando trazer muitas informações para vocês. Este programa passa na TV, passa no Facebook e no YouTube, tudo no mesmo horário. Você tem várias opções, então, para assistir. Se entrar lá no nosso canal, lá no YouTube, então, por favor, curte e inscrevam-se, né? Se inscrevam lá, tudo certinho. E é muito bom pra mim, eu fico feliz em saber que você passou por lá. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau e até mais.